E a gente começa falando sobre um caso que chamou a atenção e muito pela situação de tudo que aconteceu. Sequestro, tortura e morte na Zona Leste. Segundo a polícia, a vítima foi alvo de uma facção. O corpo foi encontrado em um mangue, perto de uma biqueira, ponto do tráfico de drogas. A nossa reportagem foi até o local e traz os detalhes pra você. Acompanhe. O homem condenado pelo tribunal do crime não teve saída. Foi localizado pela facção, cercado e espancado. Depois golpeado várias vezes com esta faca, antes de ser baleado e morto. A vítima foi jurada de morte pela facção que domina esta área no bairro Aventureiro, Zona Leste da cidade. O motivo? Uma dívida com tráfico. Ela foi abordada pelos criminosos que estavam em um carro, sequestrada e dentro do veículo, agredida por diversas vezes. Até que o carro para próximo ao fim desta rua. Os criminosos estão com faca e também armados. A vítima é espancada por pelo menos 20 pessoas, segundo a polícia militar. Arrastada por aqui, até o mangue, onde acaba executada com um tiro na região da nuca. Vale dizer que a polícia militar ainda encontrou esta vítima com perfurações de faca no pescoço. A polícia militar ainda chegou a abordar três pessoas aqui na região que poderiam ter envolvimento com esse crime. Elas foram detidas. Mas, por enquanto, o trabalho agora é de poder reunir o máximo de informações para chegar até outros autores. O caso ainda corre sob investigação da polícia civil. O carro usado pelos criminosos, com marcas de sangue, vai ser periciado. Além da faca, um celular foi encontrado perto do corpo. O conteúdo dele será analisado e o resultado compartilhado com a delegacia de homicídios, que está com o caso. A nossa equipe de reportagem tentou falar com a comunidade, mas prevaleceu a lei do silêncio, imposta pela facção. Alguns moradores negam, inclusive, terem visto viaturas da polícia militar na região. Ninguém conhece a vítima, ninguém sabe o que aconteceu. Felipe Bambassi, reportagem aí chocante já no início da nossa tribuna do povo. E a gente percebeu ali, o tal do tribunal do crime, a polícia está investigando essa situação. Mas, de fato, foi uma morte extremamente violenta, né? Nós continuamos acompanhando de perto para saber o que aconteceu. Mas já falamos a respeito disso, essas mortes que acontecem quando envolve crime, envolve tráfico de drogas. Um dia o tribunal chega, infelizmente, aí o futuro, né? Para essas pessoas aí que escolheram esse caminho, ele vai ser, de fato, aí ou a cadeia, ou a prisão, ou o cemitério. Outro dia até o telespectador falou para a gente. A gente continua acompanhando esse assunto de perto, o crime que chocou toda a região.